Prontinho o braço colado, colei uma fita, um lacinho aqui de fita, tá? Vai ficar assim. Um detalhe muito importante que eu esqueci é esse palito aqui. Você tem que colar ele aqui antes de colocar o enchimento, tá? Porque senão depois você vai ter que tirar todo o enchimento pra você colar o palito igual eu fiz. Então, você cola o palito, finca lá no bumbum e cola com a cola quente. Depois, põe o enchimento. Pra quê? Esse palito aqui vai encaixar na cabeça e vai ficar mais firme a bonequinha, tá? Então, vamos colar a perna, que já está pronta, passando cola instantânea no EVA. Colar e a cola quente no palito. Vamos colar, a gente vai segurar. Pra tecolar. O corpinho, você ajeita aqui, ó. E vamos colar a nossa cabecinha também. Passando cola instantânea no pescocinho. E a cola quente no palito. Aqui você pode deixar cair bastante cola. Vai escorrer até o pescoço. Ó. Centraliza, tá? E vai ficar assim, ó. A nossa bonequinha da galinha pintadinha. Tá? A perninha colada. E vamos voltar pra gente pintar o nosso rostinho. Tá? 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 Obrigado.